Agora estamos entrando na rodovia Caminho do Mar, o antigo Caminho do Mar. Estação 9h30, da estação de Ribeirão Pires até aqui, exatamente 3h de caminhada. Aqui vai ser difícil caminhar, a estrada é muito estreitinha, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer. Obrigado. 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 Vai ser de quatro quilômetros aproximadamente, mas não vai ser fácil não. Estradinha muito estreita, perigosa. Vou gravar mais adiante. Agora eu vou prestar atenção na rodovia.